Fala galera, meu nome é Gilson, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conduta EDC e hoje a gente vai falar sobre bolso organizer para EDC, tá? Esse daqui é um modelo da Rota Extrema, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser depois ir lá dar uma conferida. E vamos lá, o mais importante, eu tentei montar aqui um kit basicamente que eu consiga mostrar para vocês o que eu imagino que eu poderia levar, claro, isso dentro dos equipamentos que eu tenho, tá? Mas é uma variável muito grande e mesmo porque isso daqui é o EDC que eu tenho aqui dentro, né? Então a gente pode imaginar que é o que coube, não é o que necessariamente eu carregaria todos os dias, né? Mas então o que eu quero mostrar aqui para vocês é um loadout que coube dentro desse organizer, tá bom? Então vamos lá, começando aqui pela parte principal, eu tentei colocar aqui nele o meu canivete, entrou aqui o canivete o CQC, o Emerson, o canivete relativamente grande, mas em contrapartida para um Multitool eu não consegui colocar o Surge, eu acabei colocando aqui o Swiss Champ da Vitorinox, tá? E a lanterna, coube fácil aqui, a Elf C1 da Armitech, tá bom? E aqui do outro lado, a gente pode ver que eu tentei organizar alguns outros itens que fossem relativos a uso geral, digamos assim, né? Vou dar um exemplo, aqui como eu não consegui botar o Surge e eu imagino que o Vitorinox talvez não vá dar tanto torque num aperto caso eu venha precisar, eu optei por botar essa ferramentazinha aqui da Muark, tá? Ela vem com uns bits aqui, dois jogos de bits bastante completos e eu acredito que nesse sentido então ela vá substituir o Surge, tá? Acrescentei aqui um isqueiro, só para ter mesmo, não que seja tão necessário, pra vocês verem no que eu mais uso isqueiro, é pra queimar fio de roupa saindo, algum fio de nylon de mochila, de coisa do tipo, essas coisas, e aí pra não ficar desfiando eu acabo usando pra queimar, mas fora isso eu não fumo, então não uso ele pra mais nada praticamente além disso. Coloquei aqui também uma espatulazinha, né? É um pedacinho de... parece uma espátula mesmo, com um pouquinho de silver tape e também um pouquinho de fita isolante e algum elástico aqui atrás. Então agora eu vou puxar, vou botar tudo aqui pra fora pra vocês verem aqui todas as ferramentas fora do organizer, tá? Basicamente então ele ficou dessa maneira aqui, tá? Houve aí alguns itens principais, né? Botei aí como dizem a Santíssima Trindade, multi-tool, lanterna e lâmina, por mais que não seja um multi-tool voltado pro sentido alicate, mas o Vitorinox muita gente usa e considera sim um ótimo multi-tool. E aqui o resto das coisas mais genéricas, tá? Então botando aqui pra fora. Ah, esqueci de lembrar, uma canetinha marca-texto, então vamos começar por ela. Caneta marca-texto, acho essencial aí. Pode não ser a marca-texto, pode ser uma caneta comum, pra quem costuma escrever bastante. Outra coisa, não coube aqui o meu bloco de notas, né? É um caderninho espiral, ele é relativamente grande, é do tamanho praticamente do organizer, então não tem jeito, ele não coube aqui. Mas bastaria dobrar alguns papéis e botar aqui, a gente carregando uma caneta comum, a gente conseguiria também fazer o uso, né? Então, vamos lá. Tá aqui, caneta, pra escrever aí qualquer coisa, qualquer lembrete. Vale salientar que não tá aqui nesse kit, torniquete, nada disso, que eu venho falando muito aí de kit trauma, kit de primeiros socorros, porque aí já é um kit separado, eu vou mostrar num outro vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Então eu já deixei aí nos comentários, se vocês quiserem ver também um vídeo do kit trauma, tá? Aqui, o canivete, que é o Emerson, CQC, modelo 4KXL, tá? Aqui, o Multitool, então vai lá, Vitor Inox, tá bom? O modelo aí que eu tô falando pra vocês. Bastante útil, é um modelo que tem bastante ferramenta, então ele com certeza, aqui nesse Organize, ele consegue substituir o Surge, tá? Mesmo porque eu consegui botar aí um jogo de bits que vai me auxiliar num uso mais pesado. Aqui a lanterna, Armitech, tá? Essa daqui é o modelo Elf C1, já tem review dela aí no canal também, só vocês darem uma procurada aí que vão encontrar. Isqueiro, Muark, a chavinha multiuso, com catraca, muito boa, gosto muito dessa chavinha, e os dois kits de bits que acompanham ela. Tá aqui, então, a chavinha, Muark, e os dois kits de bits que acompanham. Um pouquinho de corda, só pra não dizer que eu não carrego nenhum paracord, aqui tem mais ou menos um metro de paracord, fora os filamentos internos. Mas, se eu precisar amarrar alguma coisa, às vezes prender alguma coisa na mala do carro, amarrar melhor, ou até na mochila, se eu acabar comprando alguma coisa na rua, às vezes eu tô com a mochila muito cheia, não cabe, faço uma amarração qualquer ali do lado de fora. Aqui uma palhetazinha que eu falei pra vocês, onde tá aqui um pouquinho de fita isolante, e aqui um pouquinho de silver tape, tá? Acho importante, geralmente quem tá com carro, que nem o meu carro antigo, às vezes você precisa fazer uma manutenção, não que não tenham as ferramentas do carro, tá? Isso é só uma coisa pra você sair correndo, pega o organizer aqui, já tem tudo que você precisa, e ele já tá montadinho, então vai lá, não custa nada ter um pouquinho mais, né? Se precaver. E aqui, os elásticos, que há muito tempo eu já falo pra vocês que eu gosto de andar também, pra qualquer situação, se eu precisar prender alguma coisa aí. Esses elásticos, repito, são feitos de câmara de ar, tá? Pode ser câmara de ar de moto, câmara de ar de bicicleta, esses aqui são de câmara de ar de moto, tá? E aqui tá o organizer vazio, tá bom? Como eu falei pra vocês, é o organizer da Hot Extrema, tá aqui ó, Everyday Carry Hot Extrema, é um organizer bem legal, tem o outro modelo que eu falei pra vocês, que eu vou tentar usar ele aí, montar um kit pra primeiros socorros, um kit trauma, mas, por enquanto, o mostrado tá sendo esse aqui, ainda tem um bolsinho externo com véu, dá pra colocar mais alguma coisa aqui se precisar, e ele ainda vem com alcinha modular aqui, pra você prender em algum lugar se for necessário, tá? Então tá aí, esse seria o meu kit EDC no bolso organizer, tá? Da Hot Extrema. Eu tenho ainda então pra apresentar pra vocês alguns outros kits, mas basicamente, esse daqui eu acredito que seja um kit básico, um kit rápido, utilitário, que numa hora aí que eu tô com um pouco mais de pressa, não consegui pegar nada demais, enfim, ao invés de ficar catando coisinha por coisinha, pego ele, boto no bolso da Bermuda Cargo, já mostrei pra vocês lá no Instagram uma vez que cabe, aliás, se você ainda não segue lá no Instagram, vai lá, arroba conduta EDC, e é isso. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês acompanharem, dá uma olhadinha lá, tá bom? E é isso, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, tamo junto, grande abraço, vamo que vamo!